A cigana deu o meu vestido, e o sonho pode pensar o que eu vou ter, eu sou a pombola de mim. O que será o que será o amanhã, como vai ser o meu vestido, talvez correr como alguém quer. Primeiro amor, que não me riu, e vai chegando o amanhecer, eu vou dar o meu vestido, e o que será o que será, o que será o que será, o que será o que será. Amanhã será o que 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 será o O que irá me acontecer, o que eu deixei, não sei a coisa, eu sei, mas a segunda, a segunda, a segunda, eu me deixei. Eu só me dei, para de pensar no meu tempo, eu sempre tenho, amém. Como será o amanhã, como vai ser o meu destino, mas estranho, o nome quer, tem o amor de um menino, e vai chegando amanhã, eu sei, eu só me dei, Eu só me dei, para de pensar no meu destino, mas estranho, eu só me dei, para de pensar no meu destino, mas estranho, eu sempre tenho, amém. Eu só me dei, para de pensar no meu destino, mas estranho, eu sempre tenho, amém. Bravo!